Ser um herói não tem a ver com glória. É sobre sacrifício. Bem-vindos à Universidade Godouk. Treinamos os melhores e mais brilhantes jovens heróis desde 1965. A Godouk é um espaço seguro no qual você pode prosperar. Marie Moral, você pode ser a primeira caloura a chegar no topo do ranking da história. Acho que você quis dizer a primeira mulher preta no set. Mas você acabou virando um alvo. Uma galera vai dar um rolê fora do canso. Vamos curtir a noite. Volta. Ainda tô bêbado de ontem à noite. Não, tá perfeito. Só toma um gole e fala Turbo Rush e cura a ressaca. Eu não poria isso no pau nem se curasse o câncer. Tem pessoas perigosas e más naquela faculdade. Tá tudo fodido. Eu explodi. O pinto dele. Partiu o time piroca atômica. Uau. A turma dos calouros desse ano tá animão. E aí A turma dos calouros desse ano tá animão. Tchau, tchau.